A minha sombrinha tem som Mais uma dica rápida de carnaval Onde nós vamos fazer uma intervenção Em cima de uma sombrinha de frevo Daquelas que você compra em lojas de atacado E nós vamos transformar nessa sombrinha sonora Super fácil, dá uma olhadinha Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava, é de uma boa lambada Samba, samba, samba Lelê, samba, samba lá